Mas Vinicius lançou Ela é muito diferente de outra mulher Sabe o que me deixa cheio de tesão Pra me provocar ela desce no chão Quando ela senta leve Chamando atenção E tabela me pede Isso é muito bom Toda se exibindo, jogando pro pai Vai devagarinho, gostosinho, sentando Ela jogando é bom demais, quicando É impressionante o que ela faz Toda se exibindo, jogando pro pai Vai devagarinho, tentando Ela jogando é bom demais, quicando É impressionante o que ela faz Toda se exibindo, jogando pro pai Vai devagarinho, gostosinho Ela é muito diferente de outra mulher Sabe o que me deixa cheio de tesão Pra me provocar ela desce no chão Quando ela senta leve, chamando atenção E tabela me pede Isso é muito bom Isso é muito bom Toda se exibindo, jogando pro pai Vai devagarinho, gostosinho, sentando Ela jogando é bom demais, quicando É impressionante o que ela faz Toda se exibindo, jogando pro pai Vai devagarinho, tentando Ela jogando é bom demais, quicando Ela jogando é bom demais, quicando É impressionante o que ela faz Toda se exibindo, jogando pro pai Vai devagarinho, gostosinho Vai devagarinho, gostosinho Vai devagarinho, gostosinho Vai devagarinho, gostosinho Obrigado.